Foi que você conseguiu a 1.2 quilômetros de distância operar o aparelho. Em linha reta isso é muito longe, não é? Então a dimensão disso é muito grande, dá para atravessar um espaço. Qual foi o exemplo que você deu? É que pode ir para um parque, por exemplo, e sobrevoar um parque. Mas o mais interessante de fazer testes desse tipo até é ir para uma área bem rural, para cima de lavouras, para cima de onde você não tem. Porque assim, a legislação tem alguns impedimentos muito claros, traz alguns impedimentos muito claros. Então, por exemplo, distâncias mínimas de 30 metros de pessoas que não tenham autorizado, porque hoje já se pede, inclusive, por exemplo, para um evento, no planeta Atlântida, por exemplo, que vai reunir milhares de pessoas, para sobrevoar esses públicos com drones tem que acontecer, tem que contar com a autorização de todas essas pessoas. Imagina fazer isso, como que você operaciona isso? Então, isso é básico, que você não perca o drone divisada nunca. Então, a legislação já traz isso, que cada operador possa conduz no máximo uma máquina, porque você tem a possibilidade de ter dois, três controles e controlar três equipamentos. Mas o que acontece? O risco que você traz com uma atitude dessas realmente é muito grande. Então, a legislação prevê que você não possa controlar mais do que um equipamento. eles têm que estar certificados, seja na ANAC, seja na Anatel, e se for utilizar ele comercialmente com autorizações do BCA, previamente. A legislação não veio para engessar, na minha opinião, ela veio para qualificar. As pessoas que quiserem atuar comercialmente, atuar, escolher um tipo de atuação aí, vão ter que realmente dar satisfações, deixar os órgãos competentes informados, até por questões de responsabilização em caso de danos, em caso... Tem que fazer seguro. Ah, é? Tem que fazer seguro. Hoje tem agências de seguro assegurando esses equipamentos e contra terceiros. Primeiro porque ele é um equipamento um pouco caro, e depois porque ele pode... Ele não cai, viu? É importante isso. A gente fala, ah, o drone caiu. O equipamento é de tecnologia de ponta, né? Ele... Se tu fizer uma revisão básica ao montar ele para o voo, preparar ele para o voo, e tiver bateria em condições, as hélices bem instaladas, o teu equipamento de controle em dia, não vai ter problema nenhum. E as quantidades que se tem de olhar no YouTube aí, de quedas de drones, foram imperícias. E é aí que a legislação atua. Tá certo. Foi despreparo. Se esquecer de fixar uma dessas hélices bem, ele vai levantar, vai... Não vai ter controle, ele vai bater no anteparo, ele vai cair. Se a bateria não for cuidada, e essas baterias, elas têm que ser guardadas a um limite mínimo de carga, sempre... Porque, assim, a gente compra o equipamento e não lê o manual, né? É muito. A maioria das pessoas não. A gente não tem essa cultura de ler manual. É verdade. Então, pega e lê o manual, procura. Se não consegue ler em inglês, procura a tradução disso, sobre cuidados das baterias, sobre cuidados dos equipamentos, sobre essa comunicação entre controle e equipamento. E, assim, para quem tiver o interesse, eu queria deixar um recado aqui já, não sei se a gente vai ter muito tempo, mas... Claro, está à vontade. Acontece. Qualquer um, depois de ler o manual, levanta o drone. Só que tem cuidados mínimos que são inerentes a essa facilidade aí. Por exemplo, como as câmeras enxergam para frente, ao andar para trás, é bom cuidar. Porque tu vai estar a 30 metros do lado de uma antena, tu vai estar a 50 metros do lado de uma árvore, e não vai ser mais no morro, por exemplo, vai bater. E vai bater, vai cair, vai ter que ir lá buscar ele. E esse tipo de problema tem em tudo. Até meu pai costuma brincar com o carro, ele fala assim, acelerar é fácil, eu quero ver o cara saber parar. Então, é mais ou menos isso que você quer dizer. Ele traz algumas facilidades de controle e tratos. Tem configurações e modos de voo que tu configura e ele fica, por exemplo, fazendo um círculo em torno de um ponto pré-determinado. E se tiver um pilar ali? Se tiver um pilar ali. Olha só. Ele é um robô. Isso que eu estou falando não é assim, uma massa. Ele é um robô. Não, ele é um robô. Mas alguém tem que configurar ele. Então, o pilar está lá, quem configurou vai ter que cuidar o pilar, senão ele vai bater no pilar. Porque você comentou em off, que tem alguns sensores, né? Sim. E qual é a finalidade desses sensores? Esse drone, que é um Phantom 4, ele tem os sensores na frente só. A gente já tem o profissional, que veio depois, que já tem atrás também. Certo. Cada lançamento, cada evolução, traz uma novidade. Já temos drones. Esse drone aqui, por exemplo, que é o Spark, do DJI, a gente consegue subir e descer ele da mão. Pode botar na mão, ligar e subir ele da mão. Pode receber ele na mão depois também. Então, existem esses pequenos, os mini drones. Posso fazer aqui um relato bem básico, assim. Gente, é para brincar. Só que daqui tu consegue tirar os bons operadores daqueles equipamentos profissionais. O início é por aqui. São drones aqui de 20 dólares, 30 dólares. Mas, é fácil. Esses aqui, pode brincar dentro de casa, não tem problema nenhum. Esse aqui controla pelo celular, baixa o aplicativo, controla pelo celular. Aí, o Phantom e o Spark, a gente começa a falar já de tecnologia muito mais avançada. A gente já começa... Esses aqui, a gente controla, os pequenos, a gente controla a altura, tem que ficar controlando no manete, no stick ali, a velocidade que tu quer. Esse aqui não. Esse aqui, manda ele a 3 metros de altura e tira a mão do controle e ele fica parado a 3 metros de altura. Ele fica estabilizado. Ele fica estabilizado. E, inclusive, se tiver vento, ele corrige. Falando em vento, uma coisa bem legal que o Cassiano perguntou logo de... Ele já está na internet olhando lá. Ah, isso... É que assim, eu e o Luciano, chegou com esses brinquedos aqui, a gente fica doido. Outro dia veio um amigo nosso, que era de aeromodelismo também. Mas se eu contar as histórias, a gente já viaja. Mas o Cassiano perguntou, a primeira pergunta que ele te fez na hora que você chegou, quanto tempo dura uma bateria? Eu achei muito legal a sua resposta. Com vento ou sem vento? Por que isso? Porque o que acontece? A bateria, se tu olhar... Acho que nem o manual não diz, tem que pesquisar. Vai dizer, ah, 24 minutos. Ok. 24 minutos, isso sem vento. Porque o que representa aí o grande consumo da carga da bateria são os motores. Então, quanto mais esforço tiver para ele ir, ou se tu mandar uma determinada distância que tem que voltar e o vento for contrário, e ele tiver que fazer mais força para chegar, ele vai gastar mais rapidamente essa bateria. Claro que pelo... Você consegue pelo... Se usa aqui um iPhone, um smartphone, ou até um tablet, tu tem tudo isso no aplicativo. essas informações sobre carga de bateria, velocidade do vento, a altura que está, a distância que está. A gente consegue ter todas essas informações aqui. Mas, ele não adivinha. Se tu está mandando, ele não consegue fazer um cálculo rápido e dizer, olha, me leva de volta porque a bateria com esse vento aqui não vai dar. Essa é uma avaliação... Uma percepção humana, né? É, isso é... Aquilo ali é só a interface. Quem decide isso é quem está operando, né? E, realmente, existem vários relatos e, assim, o que é importante? Porque, quando se fala em drone, ainda tem muita preocupação com relação a cair, né? Queda de drone e tal. Se ele for acabar a bateria, ele não vai cair. Ah, é? Com o resto de bateria que ele tiver, e isso ele vai fazer, ele vai baixar. Ele vai baixar aonde for. Ele não vai escolher onde baixar. Ele vai baixar. Da mesma forma que se a gente manda a uma determinada distância e perde o sinal, que isso acontece. E aí, tu fica assim pro meu drone, né? Ele te oferece a opção de um return to home. Dá o comando de return e ele vai voltar pra onde... Onde ele conseguir. Não, pra... É, a bateria vai ter que ser suficiente, mas ele vai voltar pra onde ele partiu. Tá. desde que o home point tenha sido marcado. Se tu marcou... Se tu fez um voo a um quilômetro daqui, marcou o home point lá e não fez uma nova marcação da onde tu foi levantar pela última vez, ele volta lá pro... É isso, ele é inteligente, mas ele precisa ser configurado. Ele precisa receber essas informações, senão ele não entende. Tá legal. E é por isso que quando entra no mercado livre e procura controle de drones pra comprar, se encontra um monte de controle usado. É porque o pessoal ficou realmente só com o drone, só com o controle. O drone foi. Dentro. Ou foi parar no rio, ou foi no meio do mato que não conseguiu mais encontrar, num lugar inacessível, ou foi pra qualquer lugar e a criança pegou e... Virou a brinquedo. Então, realmente isso acontece e acontece na grande maior parte das vezes por imperícia, por descuido e não por falha do equipamento. Tá legal. Olha, a gente... Hoje foi só uma pincelada, você vê que meia hora passa rápido, tem muito assunto pra gente falar. Eu queria te fazer um convite se de vez em quando a gente falar antes, você pode vir aqui e falar um pouquinho mais sobre o assunto. Claro. A história do drone é muito bonita. A gente pode fazer um problema em outro momento só sobre isso. Só sobre isso. Desde quando se começou, desde a fábrica... Porque assim, gente, ó... Esconde os drones que agora teve um que chegou aí que vai levar. Essa... E aí, Samuca? Toda essa história ela vem de lá de quando se teve um balão que foi controlado. Aí depois, uma bomba numa guerra que também foi controlada via rádio. até um engenheiro espacial ou enxergar a possibilidade de desenvolver uma máquina que recebeu o nome de drone, Zangão, até pelo aspecto e pelo barulho que faz Zangão. É, Zangão. É, Zangão. com drone, né? Não esses. Tá, só é. Mas... Então, teve uma evolução bonita aí que dá pra contar uma bela história. Legal. Pra falar um pouquinho mais do assunto, vamos deixar um gancho aqui. No próximo domingo a gente vai ter uma mateada aqui em Portão, né? Isaac, a gente tá autorizado pra ir lá e fazer umas imagens? Mas é claro, seria um prazer receber todos lá. Podemos, Luciano? Nesse final de semana não vai ser possível. Vamos avagar a próxima mateada porque nesse a gente tem alguma atividade já agendada e que vai ocupar sábado e domingo. Um domingo na praça que tem com a família. A gente vê uma data que você possa e tem uma galera que tá ouvindo que gostaria de ver o que a gente tá falando na prática. Aí a gente monta um cerquinho e mostra pro pessoal. Pode ser? Claro, claro. Poder mostrar desde que os elementos de segurança e segurança ao mínimo estejam atendidos a gente pode fazer. Aí tá aí o Isaac pra nos ajudar no que a gente precisar. Em maio agora, final de maio vamos ter a Semana Cultural e justamente no dia 27 a abertura de nossa Feira do Livro na praça. Então também de repente é uma ocasião pra morar aqui. Vamos falar sobre isso. Vamos falar numa data posterior pra o pessoal acompanhar isso de perto. Tá bom? Então ótimo. A princípio eu vou agradecer demais sua participação. Será que guardar um pouquinho pra gente tomar um café depois? Pode ser? Sim, claro. Quer fechar com algum assunto? Não, só queria poder informar assim se alguém quiser dar uma olhada o Fly Drone tem vários Fly Drones de páginas mas Fly Drone Bota Nova Santa Rita Fly Drone Luciano ou a página mesmo que é Fly Drone Imagem no Facebook lá tem uma série de vídeos inclusive daqui de portão show de bola pra poder dar uma olhada e é incrível assim ó as visualizações de imagem aérea são enormes sabe? A quantidade é assim é muito rápido então a gente realmente está migrando por mais que o Isaac esteja iniciando o trabalho de foto foto e foto a gente não está falando só de chão está falando também das aéreas as imagens aéreas realmente estão recebendo uma atenção enorme é muito legal e nos meios de comunicação pra quem quer divulgar a sua marca atrelar a imagem aérea realmente tem dado um baita de resultados obrigado pela oportunidade fico à disposição aí pra gente conversar sobre drone sempre que houver oportunidade maravilha este foi o Luciano Brandão nos agraciando aí com um pouco de informação porque tem muita coisa pra gente aprender quero agradecer ao Luciano e ao Isaac Matos mais uma vez colaborando com a gente com a qualidade do nosso programa que está com uma audiência muito boa muito fantástica graças a vocês que colaboram com a gente a gente vai fazer uma a gente vai fazer uma audiência